Fala corredores, o inacreditável acabou de acontecer, recorde mundial da maratona e não foi o Kipchoge, vamos saber disso daí, isso é o Danas Carvalho e você que está no meio da corrida. Tchau, tchau. Prova terminou agora há pouco, Kelvin Kipchoge de apenas 23 anos, também keniano, bateu o recorde com impressionantes 2 horas e 35 segundos. De cara eu vou dizer para você que é o primeiro homem, nem Kipchoge, correu abaixo de 2 e 1 minuto, afinal de contas o recorde de Kipchoge era 2-1-0-9. Mas Kipchoge com apenas 23 anos não tem nenhum ano ainda de maratona, ele estreou em Valência no ano passado, se não me falha a memória, qualquer coisa eu coloco aqui uma correção que eu vou falar de cabeça. Ele fez 2-1-53, a melhor estreia de todos os tempos em uma maratona e ali eu já falei, rapaz, esse menino vai botar pressão no Kipchoge. Ah não, é Valência, não sei o que, quero ver em outra prova. Ele foi em Londres, que não é considerado daquelas mais rápidas e já fez o segundo melhor tempo de todos os tempos, com 2 horas, 1 minuto e 16 segundos ali na cola do Kipchoge. Agora ele vai para Chicago, que teoricamente não é dessas para bater o recorde mundial, embora tenha cerca de 70 de altimetria, mas Valência e Berlim parecem ser as melhores opções. Ele vai lá e manda inacreditáveis 2 horas, 0 minutos e 35 segundos. Eu vou dar uma olhadinha ali em umas parciais que ele fez, ele começou rodando os 5 primeiros quilômetros em 14 e 26, aí depois dos 5 para os 10 ele fez 14 e 16, depois ele fez 14 e 27, 14 e 30, 14 e 25, 14 e 27, você vê que é um reloginho. E aí quando chega nos 30 quilômetros, paredão, aí meu amigo, é que ele manda 13 e 51 e dos 35 ao 40 ele mandou 14 e 01, comeu com farinha o recorde. O inacreditável acontece, recorde mundial da maratona e não é Kipchoge, algo que eu pensava que só seria batido depois que Kipchoge se aposentasse. Alguns anos atrás eu não acreditava muito que a gente fosse capaz de ver um sub-2 na maratona, mas agora meus amigos, é questão de tempo. E o trio olímpico de Kipchoge está completamente ameaçado. O que impressiona também é que Kipchoge é muito novo, maratona é conhecido por ser um esporte de corredores mais experientes. Kipchoge, quando bateu o recorde mundial, estava com 32 anos e seu antecessor com 30 anos. Tanto é que quando o Danielzinho aparece, a gente falava, caramba, mas ele é tão novo fazendo tudo isso. Kipchoge é mais novo ainda, mais consistente ainda e mais impressionante ainda. E não estou desmerecendo o Danielzinho, que é o melhor desempenho de um não africano em maratonas de todos os tempos. Inacreditável o que a gente está vendo, isso vai ser uma batalha impressionante nas Olimpíadas. Pergunto para você, quem que você acha que vai mandar ver? Digo mais o seguinte, Kipchoge, quanto tempo ainda tem em alta performance? Dois, três, quatro anos? Meu amigo, Kipton com 23 anos, se ele correr até os 43, com a tecnologia que estiver lá na frente, se puder correr um pouco mais, ele pode ter 20 anos ainda em alta performance, o que é muito difícil, vamos combinar. Mas ele tem muito tempo pela frente. Já no feminino, Sifan Hassan, sendo Sifan Hassan, ela fez dois, treze e quarenta e quatro, bateu o recorde da prova, e só não bateu o recorde mundial, porque o recorde acabou de ser batido, mas ela teria batido o recorde anterior. Ou seja, o segundo melhor tempo de todos os tempos entre as mulheres. Que maratona de Chicago inacreditável. Se inscreva no canal, porque aqui a gente sempre está trazendo informação do mundo, da corrida, e a gente se vê aí num próximo vídeo, live, corrida, seja o que for. Hasta la vista, baby! A gente se vê aí num próximo vídeo.